Fala galera, beleza? Um vídeo mais do que especial, um vídeo que eu amo fazer, porque felizmente ou infelizmente o valor desses carros está cada vez maior, mais alto e poucas pessoas podem desembolsar às vezes 80 mil, 50 mil, 70 mil pra comprar um carro desse estilo e a gente faz o sorteio, então a pessoa que venceu comprou um bilhete por 100 reais ou seja, vai comer uma pizza, dá mais do que 100 reais, vai McDonald's, dá mais do que 100 reais pode concorrer uma joia dessa, sem contar que tem rapidinho, rapidinho 20 conto você pode ganhar 8 números da rifa principal, então o dinheiro não é a desculpa entra nos nossos grupos, está na descrição, o grupo do whatsapp, a página, está tudo aqui na descrição você entram lá, tá? o palalasvegas.com.br hoje é dia 11 de julho, então ontem, anteontem teve sorteio da Loteria Federal no sábado e a gente vai ver o resultado agora Pessoal, então pra conferência do bilhete do vencedor é muito simples a gente vai entrar no nosso amigo Google e vai escrever Loteria Federal de toda Loteria Federal, você vem aqui no site da caixa, né? na Loteria Federal, tem o resultado então hoje, vamos buscar no calendário aqui é dia 11 e o sorteio aconteceu no sábado dia 9, tá? então aconteceu o sorteio no sábado dia 9 e é o que a gente tem que procurar aqui agora e eu não estou achando então vamos no anterior aqui, ó anterior, 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 atualizo aí, ó, isso mesmo, 9 do 7, concurso 5679 e aqui a gente tem o primeiro prêmio, tá? então o nosso sorteio que é do primeiro prêmio os 3 últimos algarismos aqui do primeiro prêmio então é o 036, tá? então significa que o vencedor é o número 036 então eu vou entrar agora na nossa tabela do site, beleza? lá no primeiro e vamos entrar na tabela do site e a gente vai olhar o número 036, né? então 050, 038, 036 então 036 é o David não, agora eu quero mostrar na tabela pra todo mundo, todo mundo tem acesso à tabela David Silva é Silva mesmo, né? David porque eu já sei, David então aqui na tabela agora eu venho no número 36 tá no número então de cima foi o Luiz Wellington o de baixo foi o Mason e o David Antônio Silva DDD 34 graças a Deus é perto, né? que dia que ele comprou? paga a frete dia 1 do 6 dia 1 do 6 dia 1 do 6 às 5 horas da tarde joia beleza? então vamos ligar no David mostrar a foto do David aqui sem mostrar o telefone dele olha o David, ó tem foto no WhatsApp pelo menos, hein? pelo menos vamos ligar no David vídeo vai ligar direto no vídeo? esconde aí, não não você tava escondendo o capitão aí? tá, tá aqui tá filé alô, é o David? isso? fala David aqui é o Caio do Palanaveia, beleza? beleza bom aqui você já participou de alguma ação nossa? é... a do... do 79 do... 3 marchas 3 marchas só dele que você participou? não sei se eu participei de outro não tô lembrado e você já conferiu quem que é o vencedor? não não ah, então tá bom é porque a gente tá fazendo só uma apuração aqui pra saber o pessoal que participou quantos bilhetes comprou uhum eu... eu... eu nem vi o que eu sortei dele eu... não sei se tá meio complicado não deu pra dar uma olhada não e quantos números dele que você comprou? um só só um? ah, você tá de sacanagem sério? foi só um bilhete é o... 37... 30... ah, nem lembro o nome não é... eu olhei no sistema aqui seu número foi 36 é isso mesmo é 36 porque... por que que você escolheu 36? eu venho na mente eu não moro nem atório hahaha pode crer e você tem Opala? não é de boa massa que ano? 88, né? é entendi e a gente vai fazer uma regra aqui na rifa agora que quem já tem Opala não pode participar ah hahaha rapaz, tem espaço na sua garagem? é, bastante grande então eu tô te chamando aqui no vídeo porque você foi o vencedor da nossa ação tá? do Opala Dourado do Opala Dourado 3 marchas na coluna 6 cilindros 250F não, tá? tá falando certo mesmo? ai, tô falando ai, tô te ligando pra te dar os parabéns sim é, eu não sei o que eu acho que tem só um minuto só um minuto é é é é é é vai falar então e aí você foi o vencedor porque o sorteio foi esse sábado e na Loteria Federal o final foi 0,36 qual que é a sua cidade, David? Araxá Araxá? caramba, velho essa cidade é top demais, mano é é caramba e aqui? você já tem um Opala e tem mais vaga na garagem e vai cabeça e você comprou um bilhete só foi só um aonde que você viu anunciado a ação pra você poder participar? não, porque eu sigo seu canal no YouTube já tem mais 3 acho que mais 3 anos que eu sigo no YouTube aí eu vi eu resolvi comprar que top, mano aqui, eu vou te enviar o Opalaon com frete grátis já transferido pro seu nome, tá? correto então o Murilo vai entrar em contato com você pegar seus dados seu endereço pra gente poder combinar essa entrega fechou? fechou bom demais ô David eu tô gravando a nossa ligação tem problema publicar? não, não, tem problema não não, então beleza, então não, sim, sim então, obrigado, cara você acabou de ganhar um Opalaon a gente já se viu antes, David? não, não, não é a primeira vez, então é, é a primeira vez muito bom, cara então você já pode falar com a criançada aí com a família que você tá de Opalaon novo não, beleza valeu um placa preta, cara parabéns não, obrigado valeu mesmo pessoal, pessoal de Araxá, Minas Gerais obrigado um abraço, perfeito também perfeito valeu 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 tá lá no nosso site você vai conferir o resultado de todos os vencedores e as próximas ações fechou? Opalaonavei pro todo mundo parabéns David e a equipe vai estar em contato com você aí pra poder combinar essa entrega Opalaonavei pro todo mundo e valeu bom